Como é o caso da Amazônia, dos ribeirinhos aqui na nossa região, que moram nas regiões que a gente chama de base, que são regiões onde tem os processos da enchente vazante. Então, eles têm um período específico que estudam, tem toda uma logística de barco para poder chegar na escola, entre outras coisas. Então, tem uma série de elementos que influenciam diretamente na qualidade da educação em específico. Então, ainda temos uma lacuna muito grande quando se trata de educação aqui na região da Amazônia como um todo. Bom dia a todos que estão me escutando mais uma vez. Eu sou o Fernando e a gente vai continuar falando sobre o negócio na Amazônia. A ideia aqui é falar com os empreendedores da Amazônia e falar sobre os negócios deles. Hoje, eu estou aqui com o Pires, a quem eu agradeço imensamente o tempo dele. E aí, Pires, tudo bom, cara? Como é que tu está? Tudo bem, amigo. Está ótimo, tranquilo. Estamos aqui na luta aqui. Então, me fala um pouco de ti, do teu negócio, como é que tu começou e onde é que tu anda agora? O que é que tu está fazendo nesse momento? Amigo, hoje eu comando uma empresa de educação profissional. A gente tem outros ramos. Eu também tenho outra empresa de piscina que está iniciando aqui em Santarém. Mas o nosso forte, hoje o nosso foco é a educação profissional em específico. Então, a nossa empresa está completando 24 anos esse ano. Então, já é uma empresa madura, graças a Deus. Hoje, a maioria das empresas, a gente vê que finda por falta de experiência do empreendedor, entre outras coisas, em menos de 5, 10 anos. Então, a gente já está bem madura, já passamos por muitas coisas, altos e baixos. Inclusive, agora nós temos mais uma prova para nós, que foi essa questão da pandemia. A nossa empresa tem 24 anos. Hoje, nós estamos presentes aqui no estado do Pará, em 23 municípios, em específico no estado do Pará. E hoje, nossa empresa tem 26 unidades. Então, tem cidades que têm mais de uma unidade de cursos profissionalizantes. Então, o nosso foco é o quê? Educação profissional. É preparar os jovens, preparar as pessoas para atuarem dentro do mercado, dentro das empresas, seja nos escritórios, seja em determinadas cidades, em alguma atividade específica. Por exemplo, aqui nós temos regiões dentro do Pará, que o Pará é um continente, você conhece. Então, tem regiões nossas que têm um tipo de atividade, que tem, por exemplo, a mineração, e tem outras regiões em qual a pecuária, outros ramos são mais fortes. Então, a gente atua também em diversos segmentos, atendendo essas comunidades, nesses municípios que estamos presentes. Nós já atuamos em Manaus também, já chegamos à capital do Amazonas, e por uma questão estratégica, nós voltamos para dentro do Pará e aí estamos seguindo nessa linha. Os próximos passos que nós pretendemos é a questão da franquia. Hoje, nós já temos a licença da marca. Então, oito dessas unidades, dessas 26 unidades que eu te citei, elas já são licenciadas, que a gente chama de franquia, mas, na verdade, nós não estamos ainda preparados dentro do programa, da legislação, da franchise. Então, são licenças da marca que já nós estamos tendo uma experiência para poder ir para esse ramo em específico. Como é que foi para tu começar esse negócio? Tu tinha alguma experiência na área? De onde que veio essa ideia? Chegou a trabalhar para alguém antes disso, que acabou te influenciando, algum empreendedor? Na verdade, eu cheguei aqui em Santarém há 32 anos, então eu vinha em busca de, como muitos jovens na nossa região, em grandes cidades menores para as cidades mais polarizadas, os grandes centros, Manaus e Belém, que são os grandes centros, ou para as cidades como Santarém e Marabá, entre outras, que são cidades que estão em crescimento, vem em busca de emprego. E aí eu comecei a trabalhar aqui em Santarém como office boy, entrei dentro da área de educação, da educação, e sou professor, eu sou pedagogo, me formei, então eu atuava dentro da educação. E o meu irmão começou, a gente começou nesse ramo de, montando um computador, meu irmão, na sala, que naquela época era um mercado extremamente vasto, carentíssimo naquela nossa região, era assim, um curso de profissionalizantes que eu falei na área de informática, era praticamente um meio salário, só para te fazer um curso básico, no antigo MS-2, não sei se você entende um pouco de informática. Sim, sim, sim. Naquela época das primórdia do NEP, você tinha que ir lá para o Dedan, enfim, programação e tal. Então, a gente começou por aí, e aí fomos, aos poucos, expandindo, e começando um processo de ensino, e aí quando a gente pensou que nós estávamos já com uma pequena escola, que antes a gente tinha o nome de, nós estávamos no Ramos aí há mais de 30 anos, então, era um outro nome, chamava CompuSoft, e aí nós começamos nesse, num grande momento, então, o start, a gente começou um negócio maior, que seria uma escola mais estruturada. Então, nós começamos aqui com um slogan, então, empreendedor, já que você está trabalhando com essa questão, muitas vezes tem que ser ousado e pensar longe, então, a gente sempre pensou muito longe em relação a isso, pensou na frente. E aí, na época, a gente surgiu com uma escola aqui, que a gente colocou que era a primeira escola de Santarém, de cursos profissionalizantes, com 50 computadores, na verdade, o nome era Amazon Informática, isso é na época que nós estivemos. E aí, a gente deu o nome Amazon, até porque a Amazônia em si, na época, era um nome muito, sempre foi um nome muito bem visto, então, a gente começou com essa ideia de Amazon Informática. Então, os computadores eram, naquela época, velhos, então, nós já matamos de uma mineradora de Santarém, daqui da região, e aí começamos com isso. E aí, dois anos depois, nós colocamos uma segunda unidade aqui em Santarém, e aí, ousadamente, a gente já colocou o nome de Sistema de Ensino Amazônia, olha só como é que é o negócio. Então, já era um sistema, com duas. E aí, as coisas foram andando, e quando foi em 2008, nós demos uma... a gente observou que na região, como todas, existia uma carência muito grande. A gente observou que muitas famílias, muitos jovens vinham para Santarém e iam para esses grandes centros, precisando de ter um conhecimento, já virem preparados para ser absorvido pelo mercado. Que hoje, ainda, o curso profissionalizante é muito importante para isso, para que a pessoa possa se colocar no mercado. E aí, nesse momento, a gente começou uma expansão nas cidades vizinhas aqui da região, e, graças a Deus, deu certo, e hoje a gente só cresce. Então, nós temos uma estrutura muito própria, muito parecida com o sistema de franquia mesmo. Cada unidade é como se fosse uma empresa, a gente administra dessa forma. Até porque seria humanamente impossível dar conta de 26 unidades, 22 municípios. Ou seja, tem unidade minha aí que está com seis meses, que eu não vi. Então, a gente controla tudo daqui. Hoje, já com muitos recursos tecnológicos. Na época que nós começamos, era muito carente as coisas e muito difícil também. Muito tecnológico esse, né? Tu viu que nos últimos 30 anos, anos aí, a tecnologia, ela cresceu de forma extraordinária. As coisas melhoravam muito. Olha como nós estamos aqui, né? Você aí dos Estados Unidos, eu aqui conversando, e aí, né, tendo uma interação em que antigamente você gastava um absurdo de dinheiro para poder conversar através de um telefone ou algo assim. Então, tudo isso, a gente foi aproveitando esses estados, essas vibes tecnológicas que aparecendo de novo. E fomos investindo, principalmente, no mundo tecnológico. De melhor equipamento, de melhor forma de fazer os nossos cursos, de olhar o que a Amazônia em si, ela tem de possibilidades. Então, assim, a Amazônia, ela é, na nossa região, coloco a Amazônia como um todo aqui, os vários estados que nós temos aqui, é uma região que tem ex-oportunidades. Então, você vê que determinado, tem muitas empresas migrando para o nosso, abrindo negócios aqui na nossa região, porque, por exemplo, um centro sul, São Paulo, os grandes centros aí, você tem uma concorrência muito acirrada. De todo negócio, existe milhares, centenas de empresas. E aqui não, ainda tem determinados negócios, você ainda consegue ter um diferencial. Então, hoje, a gente tem uma marca muito forte na região, tem muitos, concorrentemente, consegue se destacar em relação a isso. E outros ramos também, se você for verificar especificamente aqui, a minha cidade, que é Santarém, o ramo de hotelaria e turismo é um ramo que ainda está em expansão, que tem muita abertura, muitas possibilidades. É olhar aquilo que não está sendo atendido ou que está sendo atendido de uma forma que não está tão bem atendida, que existem falhas no atendimento, que existe vaga, que existe para você entrar. É por aí que a gente olha. Já tu acho que entrou no ponto do que tu vai perguntar na frente sobre o empreendedorismo, né? Exatamente. Eu acho que tu se adiantou aí. É uma coisa que... A primeira pergunta, depois de dar essa introdução sobre o teu negócio, é tentar extrair de ti exatamente a tua percepção sobre os negócios na Amazônia. Então, sobre isso, o que tu pode falar sobre os negócios por aí? Como é que são os negócios na Amazônia? É, como eu te falei, a Amazônia, ela é um mar de possibilidades, mas também existem muitas dificuldades. Principalmente hoje, o que se ainda... Na questão tecnológica, na questão internet. Existem projetos agora de chegar a fibra através dos rios e tal, que isso pode dar uma melhoria. Então, não vai te assustar se a gente estiver conversando daqui a pouco, cair a conexão, ficar ruim, travar alguma coisa assim. Porque é um gargalo que a gente tem, infelizmente. Santarém é uma ponta, onde a gente chega aqui, o Linhão, qualquer coisa que acontecer em uma dessas torres do Linhão de energia por qual chega a fibra ótica, cai e a gente já teve dias aqui de ficar praticamente parado. Hoje já tem umas certas conexões que eles fazem, mas é muito ruim o serviço ainda nessa área. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu acho que é importante que as pessoas de fora da Amazônia percebam. É uma cidade, Santarém, a gente de vez em quando fala sobre Santarém aqui, de 300 mil pessoas, que, como tu disse, depende de uma linha que leva a internet para ir. Se essa linha cai, essas 300 mil pessoas ficam praticamente isoladas do mundo. Então, era só para... Porque, assim, de novo, 300 mil pessoas é uma população gigantesca para qualquer cidade brasileira. É muita gente. Na verdade, a gente está falando aqui de um milhão de pessoas, porque, assim, como Santarém também é um ponto de distribuição dessa internet, nós temos um milhão de pessoas aqui nas 11 cidades que são polarizadas. Só voltando à minha afirmação, não tem só mais uma linha. Já existe projetos aí que estão chegando de outros pontos à internet. Só que é muito fraco, ou seja, é como se fosse uma sustentação para não cair totalmente. Mas nós já ficamos aqui três, quatro, cinco horas sem internet, onde foi um caos total. Se você for conversar com o pessoal da associação comercial, a gente pode te dar esses números mais específicos. onde o cara não podia vender no cartão, entendeu? Onde o sistema teve que cair, um monte de outras coisas que se tem aqui. Então, é um dos gargalos que ainda se tem, é questão tecnológica. Outro gargalo que nós temos aqui, infelizmente, na nossa região, é a comunicação através do meio de transporte. Então, muitos das cidades vizinhas aqui, o transporte ainda é via barco, via fluvial, no qual você tem uma cidade de 200 quilômetros daqui que vai passar cinco horas para chegar lá de barco. Muitas vezes você fala, beleza, vai ali em Monte Eléctrica, 200 quilômetros, beleza. Tá, cara, mas eu só consigo chegar lá tardinho. Eu tenho um negócio aqui em uma cidade que é por terra, a outra questão é falta de estrada, então, mais de 300 quilômetros de chão em uma grande rodovia chamada Transamazônica, em qual eu levo sete horas de carro para poder chegar lá e ir só lá de caminhonete, porque se eu for em carro menor, talvez eu nem chegue. Hoje já tem projetos, aqui nós estamos com um projeto do governo do Estado, de encurtar por uma outra rodovia essa distância com 200 quilômetros, mas não vai resolver, porque vai ficar 200 quilômetros ainda de chão e que nesse período de muita chuva, você pode, às vezes, pode ter a possibilidade de ficar até o dia inteiro parado. Esses dias mesmo teve um dos rios lá e encheu e ninguém passa, só se for de barco que passa. Então, aí é uma das questões dos gargalos que se tem aqui, é a comunicação que a gente tem, essa habilidade, o meio de transporte, o que chega caro para nós, por exemplo, de alimento, transporte que vem de cargas específicas, então, existe um custo a mais porque há um desgaste maior dos caminhões, dos meios de transporte nesse sentido. Então, é uma das coisas que se tem, mas que os grandes empreendedores nessa área acham logística, acham formas de atender. tanto quanto você tem um meio, vamos colocar, você coloca uma mercadoria que você compra em São Paulo que tem a mesma distância, vamos supor, para Rondônia que é tudo no asfalto, que tu vai chegar e faz uma entrega em sete dias, aqui eles ficam entregando em doze, doze, quinze dias, se for ágil, isso depende, tá? Então, nós temos também a questão de Correios que às vezes você chega a mercadoria rapidamente em Belém, que é um esporte terrestre rápido, é de Belém para cá que é fluvial, Belém para cá que vem via aérea, fica engatado lá cinco, seis, sete, oito, dez dias porque não tem, tem que esperar vaga, né? Nos meios de transporte para poder encaminhar as mercadorias em específico. Então, são coisas assim que a gente convive aqui, né? Mas como eu te coloquei, existe N possibilidades, então o tempo inteiro a gente vê pessoas de fora chegando, pessoas que vêm de outros países, empreendendo aqui na nossa região, colocando coisas novas, trazendo coisas novas, porque existem também as questões culturais, né? Da própria população que vive aqui, que há um tempo atrás sem esses meios tecnológicos também não tem essas ambições de ter grandes empreendimentos. O cara trabalha, aquilo que ele faz, o Ribeirinho, por exemplo, aquilo que ele produz, aquilo ali para ele está muito bom. Então, você que tem uma visão empreendedora para gerar emprego, gerar renda, ter uma empresa maior, você tem que ter, existem esses caminhos, existem essas vantagens, existem essas possibilidades, existem essas aberturas, mas precisa ter um olhar empreendedor e a coragem para fazer isso. Tu falou de dois problemas, um problema é um problema, na verdade, é um problema infraestrutural que se reflete em dois problemas, um problema de comunicação e um problema de transporte. mas uma coisa que eu acho que tu deve ter muito conhecimento sobre também é o problema educacional. Tu acha que esse é um problema? Tu acha que é a educação? E eu acredito que sim, porque a tua empresa trabalha nisso, tentando, inclusive, diminuir esse problema. Qual é o tamanho do problema educacional na Amazônia para conseguir contratar gente capaz, para conseguir contratar gente que vá te ajudar na tua organização? Sim, o que tem hoje resolvido, graças a Deus, dos últimos cinco, dez anos para cá, a gente tem percebido que apesar da gente ter uma internet ruim, mas ela chegou. E aí, hoje nós temos centenas de escolas, de faculdades, do sistema EAD que estão atendendo nas cidades pequenas essa comunidade. Então, formando uma mão de obra mais qualificada, principalmente no que se trata do setor educacional específico, que é os cursos para poder ter a sala de aula atendida, pedagogia, história, geografia, esses cursos aí que eram antigamente muito, muito carentes aqui. Então, ele se formava no ensino médio e ele dava aula de quarta série, entendeu? Então, hoje não, já tem uma exigência, você tem que ter curso superior, enfim, e essas faculdades têm feito isso. A própria Universidade Federal, que é a UFOPA, que antigamente era a antiga Universidade Federal do Pará, então nós temos uma universidade que chegou para cá, que foi estruturada em Santarém, que está atendendo a região como toda com vários campos. E isso é muito bom, porque tem dado um suporte muito grande no que significa qualificação de mão de obra no ensino superior. Mas isso não resolve, porque você sabe que existe uma pirâmide, da quantidade de pessoas que começam o ensino fundamental e quantos chegam lá no curso superior é uma pirâmide extremamente difícil. são poucas pessoas, de cada dez que começam, talvez dois cheguem à universidade. Esse setor está começando a ser atendido, mas ainda existe um grau de analfabetismo muito grande, que são as pessoas que não terminaram o ensino fundamental, que não terminaram o ensino médico. Com esse momento, por exemplo, de pandemia, foi um caos total, a gente vê com muita tristeza o que aconteceu na questão educacional no Brasil como um todo, principalmente na Amazônia. Então, tu imagina se já é difícil para nós, que temos uma estrutura, com uma internet melhor e usando todos os meios, a gente já consegue ter essa dificuldade. Imagina um aluno que mora no interior que vai ter que ir lá na escola e ele tinha que ter aula remota. Não existiu essa aula. Muitos aqui ir lá pegar um caderninho, então, assim, infelizmente o que aconteceu foi o professor fingiu que ensinou, a criança fingiu que aprendeu e fechou o ano. Então, imagina o quanto ele perdeu quando ele foi testar esse conhecimento dele para passar em uma faculdade, para passar em uma universidade. Vai acabar fazendo um subcurso. Ao invés de fazer uns cursos de elite, de engenharia, medicina, etc. Esse curso vai ficar muito longe dele, com certeza, por falta de uma educação que já era precária na nossa região, já tem uma estrutura muito ruim. Então, imagina nessa condição, sem a tecnologia, em qual a destino que está de casa. então, ainda se tem escolas do interior, como é o caso da Amazônia, dos ribeirinhos daqui da nossa região, que moram nas regiões que a gente chama de vasa, que são regiões onde tem os processos da enchente vazante. Então, eles têm um período específico que estudam, tem toda uma logística de barco para poder chegar na escola, entre outras coisas. Então, tem uma série de elementos que influenciam diretamente na qualidade da educação específica. Então, ainda temos uma lacuna muito grande quando se trata de educação aqui na região da Amazônia como um todo. Uma coisa que é legal só falar para as pessoas normalmente que não são da Amazônia é que, como o Pires acabou de lembrar, tem lugares na Amazônia que, ao invés de pegar o ônibus ou ir a pé para a escola, as crianças vão para a escola pública de barco. Então, a gente está aqui na margem do maior rio do mundo, onde você tem uma quantidade, um universo de pessoas muito grande morando nessas regiões, em quais as comunidades que as prefeituras têm que atender através da educação, em qual vão de canoa, em qual vai de lanchinha, para poder ter educação. Então, tem que ter todo um processo de alimentação para essas crianças que estavam na escola. Então, isso também foi uma falha na época porque essas crianças, parte da alimentação dela era na escola. Quando deixou de estudar, o governo ainda fez uns projetos de passar um determinado recurso para que as pessoas pudessem ficar em casa. Mas você vê o quanto ainda se teve de prejuízo em relação a isso. Infelizmente, o centro educacional é muito prejudicado na nossa região como um todo. Como é que a gente pode superar esses empecilhos que você mencionou? Essas coisas que dificultam o nosso desenvolvimento. Você tem alguma ideia de como que essas dificuldades podem ser superadas? Fernando, isso aí é uma coisa meio que histórica na nossa região que acaba sendo indo para o lado muito da questão política em si. Falta muito investimento político. Então, como se eu te falei de estrada que eu tenho uma estrada aqui que é uma transamazônica que atravessa o nosso Brasil. Na verdade, essa transamazônica ela inicia no Nordeste e ela vai até o Peru. E dentro do Peru ela é totalmente asfaltada. Então, a falta de investimento ainda, a falta do governo federal, investimento pelo governo do Estado na nossa região como um todo ainda fica muito aquém. Então, se houver um olhar muito mais carinhoso para essa região com projetos específicos, com projetos sérios que não sejam, que infelizmente a gente vê muitos aí que são projetos paliativos, consegue sim resolver parte dessa situação. Isso não é de uma noite para o dia, a gente entende isso também. Isso é um processo lento que se tem avançado. Se a gente olhar como eu te falei ainda há pouco para trás, quando eu comecei nesse ramo de educação profissional, o nível de dificuldade era muito maior. Muito maior mesmo. Então, hoje a gente já tem um encurtamento, muitas estradas já foram construídas, muitas estruturas já foram feitas, o meio tecnológico que nos ajudou, que é o caso da internet, que por mais que ainda sejam no gargalo, se você for comparar, eu estou colocando assim que é o gargalo, porque é comparado aos centros, os grandes centros. Mas ela existe. Então, acho que isso me leva a penúltima pergunta nossa. Qual o papel do Estado no desenvolvimento da Amazônia? E das diferentes esferas, do município, do governo federal, do governo estadual? O que você acha? Qual seria o papel desses ambientes? Eu vejo que é um papel fundamental, Fernanda, é fundamental. O Estado é que tem que ter, no nosso caso, a gente tem as empresas privadas que chegam, que fazem os investimentos, enfim, uma série de outras coisas. Então, a gente tem, por um lado, aqui na nossa região, uma grande onda também de superproteção, porque quando se fala de Amazônia não se pode fazer muita coisa, tudo tem que levar a uma questão ambiental muito longa, muito longa. E eu aceito isso aqui, a gente tem que ter estudo, que não pode fazer as coisas também de forma avacalhada, tem que ter estudo para se fazer isso, mas tem que fazer. E existe estudo que dá para você fazer de forma sustentável. Então, a nossa região, por exemplo, se trata de portos, a gente tem uma série de ONGs, uma série de empecilhos, os estudos são muito demorados, as pessoas para chegarem a determinados resultados e ter realmente um viés de desenvolvimento. Então, muitas vezes, se passa por essa questão do governo federal, estadual e municipal de ter esse investimento, de uma forma sustentável, de conseguir fazer isso, de ter esse papel para poder atender essa população carente, seja na infraestrutura, seja na educacional, seja na política de saúde também, que nós não tocamos aqui, que é uma questão também muito carente na nossa região. Então, o Estado, ele tem um papel fundamental sobre isso, porque as empresas privadas fazem a parte delas, mas o Estado tem que dar uma sustentação, tem que criar a base, tem que criar a infraestrutura, com internet, com energia, em 97, nós passávamos aqui em Santarém 16 horas sem energia, cara. 16 horas por dia numa cidade de 300 mil habitantes. É, de 300 mil habitantes, você tinha 4 horas de energia, então assim, você não podia armazenar nada na geladeira que estragava, você tinha que viver, eu falava, falando, vai ter energia na tua casa, então vou para lá, fica até outra hora, matando um tempinho para poder voltar para casa. já foi um caos muito maior, então já chegou a energia, com melhor qualidade, que está atendendo já a população, não atende ainda como a gente espera, porque precisa de maior investimento, se a gente quiser, por exemplo, ter uma indústria aqui. Então, o Estado tem uma responsabilidade muito grande nessa criação, nessa, de poder proporcionar essa infraestrutura, seja de estrada, seja de energia, seja de internet, de saúde, de criar os grandes centros regionais, como estão sendo criados em alguns lugares, já existe também, a gente não pode deixar de destacar, que existem os centros regionais, que são os hospitais regionais que atendem as complexidades muito maiores, Santarém hoje tem um hospital regional que pode atender alta complexidade dentro da questão da saúde, mas também precisaria de mais, porque não atende, a fila de espera é muito grande. Uma coisa que tu falou e aí que eu acho que eu sempre ressalto quando vocês empreendedores falam sobre isso, é que embora a gente reconheça que existem problemas ambientais na Amazônia, o maior interessado em manter a Amazônia de pé é o Amazon ainda, inclusive o empreendedor daí, o empreendedor daí é o primeiro a dizer, não pode destruir isso daqui, porque isso aqui é a maior riqueza que a gente tem, então acho que foi uma coisa bem interessante que tu falou. Bom, para a gente fechar, Pires, onde tu acha que os negócios da Amazônia estarão daqui a 10 ou 15 anos? Como é que tu enxerga o futuro da Amazônia e o desenvolvimento da Amazônia a médio prazo? Eu vejo com muito bons olhos, Fernando, apesar de a gente ter citado aqui uma série de probleminhas que a gente tem, mas graças a Deus o empreendedor na nossa região aqui tem um jogo de cintura maravilhoso que consegue driblar e sim, então a gente vê crescimentos estruturados ainda nas cidades, muitas cidades aqui crescendo, projetos que estão sendo colocados, às vezes muito criticados, mas que tem um estudo ambiental que é a questão da... Está chegando para cá também um linhão que vai vir de ferrovias para transporte, utilizando o Rio Amazonas aqui para poder pegar o Atlântico no sentido de transportar a soja que é produzida no centro-oeste, porque já existe um gargalo muito grande no centro-sul, então existem saídas que estão sendo estudadas que acontecem e eu vejo com muito bons olhos, eu vejo que existem essas possibilidades que eu te falei, existem anos, lacunas que faltam ser preenchidas, que faltam empresário, que faltam investimento, que se forem feitos isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar melhoria da qualidade de vida da população, e isso com certeza, assim como tem melhorado, se a gente olhar para trás e ver o que já melhorou, para frente vai melhorar cada vez mais, isso aí eu tenho certeza, nós mesmos, o nosso projeto de expansão é começar com o projeto de franquia, se Deus quiser, nos próximos anos, como eu estava te colocando, muitas vezes o seu questionado quando eu vou para um encontro, um evento no centro-sul, e às vezes eu falo, e aí cara, quando é que tu, bicho, mas é porque a maioria das franquias sai do centro-sul para lá, e por que não vem ao contrário, né? E assim, eu tenho segurado as coisas e eu acho que é viável, é um mercado de expansão, tem muita carência no nosso caso ainda na questão educacional, como você falou, melhoriza, então é um setor que está muito aberto, está chegando muitas faculdades, muitas universidades que estão investindo na região para atender essa juventude que está, que está a mecer, que está à margem desse conhecimento, as próprias universidades federal e estadual estão investindo em novos campos, em novos núcleos para atender essa população, e isso tenho certeza que só vai melhorar, tendo mais universidade, tendo mais conhecimento científico, isso com certeza melhora a qualidade de vida das pessoas com estudo, com ciência, entre outras questões. Eu te agradeço muito pelo teu tempo, eu queria que tu deixasse aí os contatos de vocês, o YouTube, o Instagram, não sei como é que é que vocês, o site, para caso as pessoas queiram entrar em contato com vocês, elas possam falar. O pessoal pode me encontrar através do arroba Pires Amazonas no Instagram, pode encontrar o próprio Amazon, Amazon Cursos, no Instagram, nas plataformas aí do Facebook também. Então, a gente está aqui à disposição, os empreendedores que têm interesse em investir na nossa região, que quiserem contatos, a gente tem muita, vai saber um relacionamento muito bom dentro da cidade, podemos colocar em contato com a associação comercial que pode dar melhores informações sobre os números da cidade, sobre os números de crescimento, as possibilidades que existem aqui, as grandes oportunidades que nós temos. Então, a gente fica à disposição aí, se alguém quiser entrar, a gente pode ser essa ponte de contato com os empreendedores nacionais e internacionais que quiserem chegar para cá, quiser investir com sustentabilidade, com respeito à nossa região, serão muito bem-vindos, com certeza. Cara, eu te agradeço muito, muito obrigado mais uma vez, até mais, a gente se fala outra hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.